Eu escolhi o caminho da música. E agora nós vamos mostrar pra vocês a quadra dessa escola tão importante e nós temos um convidado muito especial que representa maravilhosamente bem essa escola. Alô, Marquinho! E aí, meu irmão, como é que tá? Tudo jóia? Tudo certo? Marquinho, eu tô aqui no Disque É Cria, do RJTV, e você que também é cria, conta pra gente um pouco das histórias do Acadêmicos da Rocinha. Ah, tô aqui há muito tempo. Faz um tempinho. Você também não faz muito tempo que você tava aqui com a gente. Eu tive a sorte de vencer sete sambas aqui. A Rocinha já passou comigo sete sambas. Já foi campeão? Já, sete. Sete vezes. A Rocinha já foi campeã com o samba teu? Já. Já perdeu também com o samba meu. Tem que falar a verdade, meu irmão. Vamos homenagear a Rocinha, então? Cantando o samba muito lindo? Vamos! Vamos lá! Vambora! Alô, RJ1! Fisca é Cria! No alto, com bicha no mar, é bom te exaltar, sou tua raiz. Seu nome é a favela, cresci dentro dela, sou muito feliz. Mas existe, existe um lugar tão bom...